Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos ao canal JV Hoje eu vou mostrar esse joguinho aqui um pouquinho Não sei qual vídeo eu vou colocar na sequência Quem antes de quem, quem depois de quem Mas eu fiz um vídeo ensinando como que você faz o download desse jogo Se você tá aqui no Brasil, porque esse jogo não aparece Pra fazer o download Depois, como que você faz o update do jogo Porque mesmo com você conseguindo instalar o jogo Esse jogo não aparece depois pra você fazer o update dele Nas atualizações automáticas eu não sei Mas eu não uso esse recurso de atualização automática Então vou ficar devendo pra vocês E agora eu vou mostrar um pouco do jogo Agora, depois que eu conseguir fazer o jogo funcionar certinho Então agora eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dele Eu fiz um vídeo dele também, tava gravando sem áudio Então agora vocês vão ver o jogo funcionando com o áudio dele certinho Basicamente, o jogo é isso aqui que vocês estão vendo Deixa eu colocar a bola na linha da câmera Eu não consigo mudar de lugar essa câmera Deixa ela aí então Mas basicamente, vocês tem as metas pra cumprir Conforme vocês vão cumprindo essas metas, elas mudam Aí esses pontos aqui Vocês vão aqui embaixo E conseguem ir abrindo tudo isso aqui Vocês estão vendo que tem o Free Pass e o Premium Pass O Free, como o próprio nome diz, é grátis E o Premium você teoricamente deveria pagar Como o jogo tá em pré-alpha Então eles estão deixando aberto Então tudo que você for abrindo, vai abrindo como Premium também Então recomendo que vocês comecem a jogar o quanto antes Porque tem bastante coisa legal aqui embaixo Deixa eu ver aqui pra frente Já não tem tanto Mas aqui pra trás Como classe A Tem um carro ali Uma Porsche Aí Eu ganhei um carro agora como classe B Que é Essa Porsche 911 GT3 RS E tem todos esses outros pacotes aqui Como classe C Eu ganhei esse Camara SS Então Tem bastante coisa legal Nas pistas Só concluindo essa parte dos pontos aqui Do patrocinador Sponsor Pass Significa Passe Do patrocinador Nas pistas Tá vendo que tem 4 mil e um tempo correndo lá em cima Assim que aquele tempo zera Abre uma pista nova E cada vez que você vem aqui E manda abrir uma pista nova Repara Que vai aumentar a quantidade de pontos que tá aqui embaixo 325 Aí vem aqui Abro mais uma Olha lá 350 E vou abrir essas outras duas 400 Então só de você vir aqui durante o dia E abrir as pistas Já vai apontando esses pontos aqui embaixo Pra você poder pegar aí E ganhar coisas novas Outra coisa Tem aqui em cima Trophy Road Essa parte Você Seria Troféu 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 Estrada dos troféus Uma coisa assim Caminhos dos troféus Então conforme você ganha a corrida Você ganha esses troféus aqui de cima E aí Conforme você vai acumulando os troféus Vocês vão ganhando essas coisas aqui Então Eu abri os carros aqui Todos eles Ou ganhando daquele jeito que eu mostrei Ou ganhando pontos Ganhando os troféus e abrindo eles aqui Por enquanto no pré-alpha Não dá pra você comprar carro Então Tenha isso em mente Só ganha carro desse jeito O botão Store não tá funcionando Porque tá em pré-alpha O botão Time também Não funciona E aqui o botão Garage No botão Garage O jogo tem pouco carro por enquanto São nove carros ao todo Eu já tenho cinco abertos E aí aqui tá mostrando Encontro em Packs O Forte GT Que são aqueles pacotes Que você vai liberando Aí tem Esse Forte 918 Spider O Insight Pack Que vai abrir na segunda temporada Do patrocinador Do Pass Que ele tá um tempo lá pra vencer Eu já olho isso Aí tem lá O Corvettes R1 Desbloqueando com novecentos troféus Então eu tô com setecentos e trinta e seis Na hora que fizer novecentos Já desbloqueio ele E daí com dois mil e quinhentos troféus Eu consigo liberar o McLaren P1 Então por enquanto Os carros do jogo são esses Deixa eu ver o que mais aqui Ah, tava falando dos personapés né Finaliza Onde eu tô passando o dedo aqui Finaliza em 38 dias Então eu tenho 38 dias Pra Encerrar tudo lá E fazer a grana Enviar feedback Ele vai abrir uma página Com um formulário pra você preencher O dinheiro aqui O dinheiro que você usa pra comprar As As customizações Mas elas Só ficam disponíveis Conforme você ganha As coisas Ou no Sponsor Pass Que são esses dinheirinhos aqui Essas coisas Ou aqui em cima No Trophy Road Então não basta só ter o dinheiro Você tem que liberar A customização Eu vou pegar por exemplo Aqui ó Se vocês verem Esse Essa Porsche aqui ó Esse escudinho com 0,1 Significa que o carro tá no nível 1 Os carros que tem o 2 aqui Ele tá no nível 2 4 de 12 Dentro do nível 2 Significa que eu tenho 4 atualizações Feitas de 12 Ao todo Esse PR É Seria os pontos De reputação do carro Mais ou menos isso Conforme você vai Melhorando o carro Esses pontos Sobem 45 de 110 Quando dá 110 Abre uma customização Pra você fazer Aí você pode escolher Qualquer uma Dessas 4 Aqui que elas estão aparecendo Tá vendo que aqui embaixo Tem um botãozinho com 10 mil Então Basicamente É isso daí Deixa eu ver uma coisa aqui Antes não dava Pra comprar Essa atualização Tinha que esperar Encher Essa barra Tá lá Você não tem Fundos Pra comprar Que seria Esses pontos Aqui de baixo Então não basta Só ter o dinheiro Tem que ter Os pontinhos Lá pra liberar Foi o que eu acabei De falar pra vocês E deixa eu ver aqui Home já é onde a gente tá As engrenagens A gente consegue fazer Algumas modificações Por exemplo Assistente de freio Você pode deixar Out Na curva ele freia Bastante Pra você Não sair pra fora Não derrapar Baixo Ele te ajuda Alguma coisa E off É totalmente desligado É você e você Steering assist Significa assistente De direção Alta Baixa E desligado Também Eu só uso desligado Eu já tô acostumando Com o jogo Aqui embaixo Steering intensity Significa que É sensibilidade Do Que seria o volante O quanto você mexe Versus O quanto ele responde lá Eu deixo nos 50% Que É o padrão Do jogo E aí nós temos Três configurações Uma Que Acelera sozinho Lateral esquerda Vira pra esquerda Lateral direita Vira pra direita E você tocar No meio da tela Ele pisa no freio Aí tem a segunda Que acelera sozinho também Porém O meio Freia E pros lados Pra virar Você tem que girar O telefone Pra um lado Ou pro outro E daí Nós temos a terceira Configuração Que ele acelera manual Então você vira O telefone Pros lados Como se fosse um volante E aí Com a mão direita Você acelera Com a mão esquerda Você freia Que seriam as posições Do pedal do carro Então a parte de controles É isso daí Gameplay Racing line assist Isso aqui São aquelas linhas Coloridas Que aparecem Durante a pista Azul Aí ele vai amarelando E fica vermelho Quando é pra você frear Verde Quando é pra você acelerar E assim por diante Então a raised Ela vai subindo Ela fica como se fosse Com relevo E aí conforme você vai Fazendo o que ela tá pedindo Pra você Ela vai descendo Até ela ficar plana Flat Ela já é plana É só o desenho no chão E off Ela nem aparece mais Eu já não tô mais usando Unidade Quilômetro por hora Milhas por hora Eu uso quilômetro por hora Horizon tilt Eu não lembro o que é isso Então vou ficar devendo pra vocês Por enquanto tá ligado Não tô sentindo Diferença pro Real Racing 3 Que é o outro jogo Que eu jogo bastante Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só falando a respeito dele também Audio Música e sons Batidas Acelerações Etc Que é o SFX Sobre Que é o About O Sobre Você Esses três botões aqui Eles vão te levar Pra páginas do jogo Na internet Navegador E você consegue Ver algumas coisas lá Que inclusive Vocês conseguem ver por lá Até os critérios Do Do jogo Pra Funcionamento Eu tô olhando aqui Uma das coisas Que eu achei interessante agora É que tem Lua Como Linguagem de programação Que eles usam também Pra desenvolvimento Só não tô errado Uma linguagem nacional essa Tanto que tá escrito PUC do Rio Fica aí Pra vocês pesquisarem Ó Abriu mais uma pista 400 pontos aqui embaixo Vou abrir ela Subiu pra 425 pontos Esse carro Ele é horrível De fazer curva Então eu vou pegar Outro carro aqui Pra poder mostrar Pra vocês Outro carro Classe B E vou fazer uma correntinha Vou deixar passando As animações aí Pra vocês verem Gostei muito do jogo Ele é muito mais leve Que o Real Racing 3 Eu sei que o jogo é menor O jogo tá em Pre-alpha Tudo Mas mesmo assim Eu tô achando O jogo bem mais leve A saída Do jogo ficou mais legal Do que o Real Racing 3 Olha como esse carro vira Vira absurdo Eu tô acostumando Com esses controles Porque no Real Racing 3 Eu não uso essa configuração E aí até eu me adaptar Aqui vai demorar um pouco Eu tava devendo um gameplay Pra vocês aí Com som E agora tá aí O gameplay com som Pra vocês Como eu tô gravando a tela Então vocês conseguem ver A maneira como eu tô usando O controle do jogo O freio por exemplo Eu vou dando toquinhos Em alguns momentos Uma coisa que eu achei Legal nesse jogo Performe você vai Ganhando posições Tá vendo onde tem Um troféuzinho com 20 Ali tá mostrando Se eu terminar Naquela posição Quantos troféus eu ganho Essa pista aqui Como ela é pequena Em questão de quantidade De voltas Vai me dar só 20 troféus Se eu chegar em primeiro Aí ó Tem que elogiar mesmo Esse carro aqui É muito bom De handling É muito bom A dirigibilidade dele Aí aqui não apareceu Ainda Mas dependendo do jeito Que você corta a volta Que você sai da pista Ele corta você De aceleração Em 2, 3 Acho que até 4 segundos Que já aconteceu comigo E aí passou isso Você volta a acelerar Normal Terminei essa corrida Duas voltas Aí te dá essas informações Posição que você terminou Que carro que você tem Sua melhor volta Seu melhor recorde De velocidade Tempo total da pista Aqui embaixo A pista lá em cima Que tipo de modalidade Que foi No meu caso Foi um sprint E é isso daí Essa parte de baixo S1, S2, S3 Aqui são os setores da pista Deve estar mostrando Que os 3 setores Eu consegui o melhor tempo Agora Vai mostrar lá Os tempos Dos setores Aqui Que eu nem eu falei Pra vocês Seriam as missões Elas não são diárias Então elas não se renovam Então tem que ficar Muito esperto com isso Aí tá lá Draft cares For 2000 meters Isso aqui seria Você pegar o vácuo Do carro Mais ou menos isso Por 2000 metros Eu fiz 189 metros Nessa pista Covertei Que significa Ultrapassagem Então Nessa pista Eu ultrapassei 4 carros Só que como eu já tinha 8 Eu fechei os 12 Que ele tava pedindo Então tá lá Corrida Ganhei 3 mil Em dinheiro E 50 Daqueles pontinhos Seria o botão Do words Aqui O botão Resultados A gente consegue ver Os carros Que você e os oponentes Estão dirigindo Os pontos Que cada um tem Então pelos pontos Você já sabe Os níveis de atualização De cada um deles Ali Os tempos De cada um No meu caso Os 3 O S1, S2, S3 Tá ficando verde Então significa verde e rosa O rosa eu não entendi muito bem Mas verde significa então Que foram records Dos meus tempos Que eu ouvi Ou records Basquistas Não sei E aí Quanto tempo A mais Cada um levou Pra chegar Depois de você Aí aqui mostra Rapidinho Que não dá nem tempo Porque o jogo É leve Pra abrir o jogo É rapidíssimo Também Deixa eu ver O que mais Que eu tenho Pra mostrar Pra vocês Bom As pistas Que eu já tinha mostrado Aqui embaixo O sponsor Pass Que vai demorar Bastante Pra encher Os mil Então não vou mexer Com isso Nesse vídeo Ah tá Aí aqui embaixo Eu consegui fazer Essas duas Ultrapassagens Vai me dar 350 pontos Olha lá Já subiu Pra 825 E tem lá O pacote amador Abri em 30 minutos Então eu vou clicar Aqui pra abrir Ele tá falando Que vai levar 30 minutos Pra abrir Esse pacote Ok E aí ele começa A contar esse tempo Se eu conseguir Cumprir Essas outras metas Antes desses 29 minutos E 50 segundos Que ele tá mostrando Eu consigo pegar Recompensa Porém eu não consigo Abrir um pacote novo Então tem que abrir E esperar ele Pra abrir os demais Aí tem pacotes De duas horas De cinco horas E Esse de baixo Aqui Que tá falando Pra terminar duas corridas Sem sair da pista Até agora Eu não consegui abrir ele Porque É difícil Aqui tá falando Só pra terminar as corridas Não tá falando Pra você ganhar As corridas Mas Eu tô jogando Só pra ganhar Então eu consegui Até agora Só ganhar uma corrida Sem sair da pista Mas é isso aí pessoal O vídeo ficou Um pouco extenso Quase 18 minutos Mas achei necessário Fazer Esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês Beleza pessoal Duvidas que vocês tiverem Deixem nos comentários aí Que eu vou ter o maior prazer Em responder pra vocês Se você tá chegando agora Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhuma novidade E Nos vemos nos próximos vídeos Um abraço E Até mais Tchau Tchau